Olá pessoal do canal Eleotito, do canal Eleotito, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, toque no sininho da notificação, Eleotito, quero trazer mais um, algumas encomendas, fazer um box, aqui infelizmente o correio entregou, as crianças estavam na hora, brincando, acabou abrindo o pacote, acabou abrindo, e aí infelizmente tenho que trazer para vocês, é aberto, mas, aqui ó, eu adquiri na Wish, todas as minhas compras chegam bem, aqui ó, gelope, vou abrir aqui de novo, não sei se a gravação está corretinha aí, filmando no local, mas aí ó, eu comprei na China, esses bebedorzinhos, automático ó, para quem é criador de galinha, de codorna, como eu gosto de codorna, galinha, ó, no Mercado Livre eu comprei, esses copinhos, 10 por 60, o mesmo bebedor, comprei na China, na Wish, 10, paguei 12 reais, chegou, perfeito, está todos aqui, 10, todos estão aqui, ó, mais um, mais uma encomenda para o canal, e tem outra encomenda, essa aqui é esperada, essa aqui é esperada, ó, mais outra encomenda, que veio da China para mim, vou abrir, e vocês vão ver, a benção, cortando, e aqui, retirando da embalagem, olha, olha a belezura, não sei se dá para vocês ver direitinho aí, ó, olha para aí, isso aqui, é um tripé, mais uma, encomenda, ó, no canal, um tripé, para, colocar o celular, e gravar os vídeos, para os vídeos não ficarem tremendo, aí, ó, comprei, esse tripézinho, comprei dois, na verdade foi dois, vou tirar outro aqui, para mostrar para vocês, ó, ele é flexível, ó, ele não está partido não, ele, ele enverga, de um lado para o outro, para a posição que você quiser, comprei dois, comprei dois tripézinho, aqui é o suportezinho de colocar, de prender o celular, então, chegou em perfeito estado, antes da data, gostei muito, está aí, ó, pode comprar, que chega direitinho, chegou antecipado, antes da data, então, está aí, ó, só prender o celular aqui, infelizmente, estou gravando o celular, não tem nem como testar aqui, está aí, ó, suportezinho, para fazer as gravações, e trazer, mais, novidade para o canal, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, toque aqui no sininho das notificações, me ajude a divulgar, o meu canal, fique com Deus, tenha uma boa tarde, tchau, tchau.